Conexão Marília, oferecimento Oral Center, centro avançado em implantes e estética. Unimed, esse é o plano. Unimed Marília E este é o plano. Também conosco a Vitalícia, levíssima água de Marília. Exige a peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. E conosco também a Oral Center, odontologia especializada do meu amigo doutor Wilson Clay Schmitt. Um abraço a toda a família, Oral Center sempre ligados comigo aqui na programação do nosso canal 4, a TV Marília. E eu quero aproveitar o comecinho desse programa também, convidar você para uma festa que vai acontecer super tradicional. É o 32º Armazém Brasileiro da Orbe. Olha que bacana. O convite que eu recebi aqui, não sei se dá para a gente mostrar aí, Magrão. O convite é o 32º Armazém Brasileiro da Escola Orbe. Agradecer a Malau, a Paula, toda a direção lá, o Ninho, o pessoal da Escola Orbe, grandes amigos. E sempre lembrando da gente aqui, convidando. Então vai ser no sábado, dia 10 de junho agora, a partir da 1 da tarde, lá na Escola Orbe, na Avenida Alfeu César Pedrosa 66. Traga a sua família, amigos, e a entrada é franca. Muito legal, vale a pena, é muito bacana mesmo. Muito bem organizada as festas do Armazém Brasileiro lá da nossa Escola Orbe. Legal? Está todo mundo convidado, então, para participar. Hoje a gente vai falar de responsabilidade social aqui no programa Conexão. Pois é, esse é o tema de hoje do nosso Conexão, responsabilidade social. Eu tenho a honra de receber aqui Mário César Vieira Marques, que é voluntário do Amor Exigente de Marília e vai falar um pouco sobre esse assunto conosco. Até porque nós tivemos, há uns dois meses atrás, um mês e meio atrás, a dona Vera Gelas esteve aqui, que é a presidente do Amor Exigente, e ela falava do congresso que ela participou e da preocupação com essa questão de responsabilidade social, que tem sido aí o foco agora também. Eles têm destacado isso um pouco mais, e há uma cobrança nesse sentido, para que todos discutam, estejam atentos a essa questão. Mário, primeiramente, muito obrigado pela presença, uma honra ter você aqui no Conexão. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marques. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e passar um pouco do nosso compromisso do Amor Exigente de Marília com esse tema, que é um tema que está na ponta da agulha, porque falando um minuto sobre o momento que o Brasil vive, hoje, a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso, porque os desdobramentos de toda essa confusão, para não falar outras coisas, usar outros termos, exigem de nós responsabilidade dos nossos atos, começando na nossa casa e assim multiplicando essas questões que dizem respeito ao meu direito e o direito dos outros, o respeito que eu tenho por mim e pelos outros e assim por diante. Então, esse é um assunto que tem sido muito exigido da Federação Brasileira de Amor Exigente, para que a gente tivesse sempre esse olhar. Naturalmente, o nosso trabalho já é um trabalho de responsabilidade social. Mas, quando você cobra de si mesmo que você seja o mais responsável socialmente possível, a gente tende a melhorar esse trabalho e os resultados, com certeza, serão mais facilmente alcançados. Mário, é claro que responsabilidade social é algo muito amplo, mas se a gente pudesse definir de uma maneira mais sintetizada para o telespectador, como é que se resume aí a responsabilidade social na sua ótica? Para nós, responsabilidade social pressupõe um conjunto de ações e procedimentos, atitudes em geral, que proporcionem aos outros uma melhoria das condições de vida dos outros, bem-estar, seja ele físico, emocional, espiritual, psicológico, com o objetivo de que isso seja multiplicado dentro da sua comunidade. E isso com os desdobramentos seguintes, a sua comunidade, seu bairro, a sua cidade, seu estado, seu país e assim por diante. Ah, e você falou muito bem, né? Quer dizer, a visão do amor exigente e o trabalho realizado está muito relacionado à responsabilidade social. E até porque vocês enfrentam ali e se deparam com situações complexas da família, né? Sim. Podemos dizer que a complexidade da situação que nós encontramos, da situação das pessoas que nos procuram, é de alta complexidade, por vários motivos. Vale aqui um parêntese em relação ao público-alvo do nosso trabalho. Muitas pessoas associam o amor exigente apenas ao apoio e ajuda das pessoas que são dependentes químicos. Eu costumo dizer que o nosso trabalho é mais amplo. Os princípios do amor exigente, que são princípios básicos, muito simples, eles nos ajudam a superar desafios, sejam eles de qualquer ordem. Então, não só pessoas com problemas relacionados à dependência química, são as pessoas do nosso público-alvo. Em muitas situações, são problemas de relacionamento entre família, entre parentes, entre patrões e empregados, enfim. Nós temos um modelo, digamos assim, de trabalho, de abordagem dos desafios que podem ser aplicados em qualquer campo da vida. Mas aí, voltando à questão da complexidade relacionada à dependência química. Isso envolve preconceito, Marcos? Preconceito. Isso envolve questionamento sobre valores, isso envolve questionamento sobre relações de família, enfim. Até mesmo a questão espiritual, religiosidade. Religiosidade, perfeitamente. Como nós somos um grupo ecumênico, ou não seguimos uma religião específica, nós somos... a gente trabalha a religiosidade potencial das pessoas. Não uma determinada religião. Até porque, senão, a gente estaria segmentando e aí não é o objetivo, né? Então, a complexidade é alta porque envolve umas questões relacionadas a preconceito que são muito fortes, arraigadas na nossa sociedade. Por exemplo, as pessoas explicitam com muito mais facilidade desafios relacionados à saúde do que quando isso se refere à questão de dependência química. Por exemplo, quando você tem um ente na sua família que está passando por uma situação grave de doença, você tem muito mais facilidade e tranquilidade de abordar isso num grupo, numa coletividade, do que você abrir seu coração para falar de dependência química de algum membro da sua família. Então, esse é um dos grandes... Isso talvez seja um dos maiores entraves à solução do problema, porque ela não se origina na dependência química em si. E, para nós, a dependência química é uma consequência de uma característica da pessoa no sentido da compulsão, da compulsividade. Então, a gente sabe, a gente conhece pessoas que são dependentes de trabalho, são workaholics, como a gente usa na expressão em inglês, são pessoas que são dependentes de atividade física, viciadas em jogo de carta ou viciado em corrida de cavalo, enfim. Essas pessoas são compulsivas, né? Então, a dependência química, para nós, é consequência de um estado de compulsão que precisa ser tratado de uma forma multidisciplinar. Então, de fato, a gente encontra problemas muito complexos e, muitas vezes, as pessoas chegam até nós com a esperança de que vamos ter uma fórmula mágica. Mas, questões complexas exigem soluções complexas. Pois é. Aliás, Mariel, eu queria que você falasse um pouco da questão dos pilares do programa Amor Exigente. O Amor Exigente trabalha principalmente no foco de pessoas, né? Nosso foco são as pessoas. As pessoas, a questão do bem-estar coletivo, que passa pelo bem-estar, principalmente da família. Uma família só tem, na nossa visão, capacidade e energia para ajudar um dependente químico, por exemplo, ou uma outra pessoa com algum tipo de desafio a superar, se essa família estiver fortalecida, se ela entender como que funciona todo o processo de ajuda, de responsabilização, de não assumir culpa, que é uma coisa que entrava muito a superação do desafio, a família se sente culpada, ou o próprio dependente se sente culpado, ou a pessoa que está sendo colocada em xeque no desafio a superar se sente culpada por passado e tal. A gente tem sempre esse olhar de... O passado serve apenas como uma referência para nós. O caminhar é para frente. Ô Mário, e essa coisa, para quem trabalha, para quem é voluntário ali, o fato de ele ter esse conhecimento, essa noção da sua importância, da sua responsabilidade social, fortalece ele para o trabalho, muda a sua ótica? Eu sou voluntário no Amor Exigente desde setembro de 2012, portanto eu vou fazer, eu sou um dos mais jovens voluntários lá, eu vou fazer cinco anos agora em setembro. Foi uma grande... É um grande aprendizado, Marcos. É uma grande oportunidade que a gente tem de melhorar a nossa relação conosco mesmo e com as pessoas que estão ao nosso entorno. Seja no trabalho, seja em casa, com família, com filho, enfim. E isso, de uma certa forma, aumenta a nossa responsabilidade sobre o resultado de toda e qualquer conversa, bate-papo, por mais informal que seja isso no nosso dia a dia, né? É uma... A gente assume essa responsabilidade porque a gente vê no dia a dia das pessoas, a partir da nossa experiência com o processo de superação de desafios, que as coisas são muito menos complicadas do que elas aparentemente são para as pessoas que estão sendo questionadas a superar desafios. Não sei se eu fui claro. Sim, é interessante esse ponto, porque muitas vezes a leitura que vocês fazem e se conseguir passar essa leitura para o indivíduo que está vivendo o problema, já começa... É claro que você não solucionou o problema, mas já muda, diminui o tamanho do monstro, né? Sim. E assim, é importante ficar muito claro. O trabalho científico, nós não realizamos. O trabalho científico, técnico, científico, é realizado pelos profissionais da área. Psicólogos, psiquiatras, enfim. O que a gente faz com mais ênfase é dar um suporte... Na vivência prática do... Na família e na vivência prática. As pessoas que nos procuram com seus desafios a superar, nós ajudamos elas a perceberem as coisas, digamos assim, materializarem, não é bem o termo, reduzirem aquele fantasma que nos... A angústia, porque às vezes ela é em função de um inimigo desconhecido, né? E muitas vezes, eu vou ter que ir para o intervalo, mas a gente volta até falando assim, muitas vezes só o compartilhar o problema já diminui o tamanho desse monstro. Sim. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo, eu volto na sequência com o programa Conexão de hoje, conversando aqui sobre responsabilidade social com o Mário César, que é o Mário César Vieira Matos, que é voluntário do Amor Exigente, falando aqui conosco um pouco sobre o Amor Exigente, sobre responsabilidade social e a visão do Amor Exigente nesse sentido. Rapidinho, a gente volta na sequência em nome de Unimé de Marília, conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília e Oral Center Odontologia. Até já. Legenda Adriana Zanotto